Oi pessoal, tudo bom? Ah, ah, olha só, eu tô aqui com a minha prima, a Lolo. Hoje a gente faz a cirurgia na Tamiris. Isso mesmo, e eu e a Lolo temos tatuagem. A nossa mãe deixa? A nossa mãe deixa. Hum, olha a notícia chegando, Eduardo Costa abandonado por todos, vendendo tudo. Vai virar cantor gospel? Tem mais, Carla Cristina das meninas revelando o cachê, é de assustar. Tem ainda, Regina Duarte fazendo tudo pra voltar a TV Globo, pode ou não pode? Ana Maria Braga vai se separar do Louro José? E ainda ele, famoso em Carrossel de Fogo e Star Trek, infelizmente faleceu. Se você acredita em signos ou não, mas tá com saudade do Bullsum, então curte agora, curte esse vídeo, porque eu vou te contar tudo, mas tudo mesmo, sobre o mundo dos famosos no seu bloco social, que tá super, super animado. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom mesmo, vocês já sabem. Por favor, tô de joelhos aqui. Curte o vídeo, curte agora, é super importante pra nós. Mas deixa eu te contar, Louro José e Ana Maria Braga tem uma parceria de muitos anos na TV brasileira. Como todo mundo sabe, a Ana criou esse personagem desde a época da Record, e a voz dele pertence ao ator Tom Veiga, que tá lá há mais de 20 anos a Globo. E Ana Maria Braga decidiu uma coisa. Bom, como muita gente sabe, o estúdio dela era no Rio, lá na Floresta da Tijuca, e Ana Maria Braga quer voltar pra São Paulo logo assim que retornar após essa pandemia passar. Mas, 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 o ator e dono da voz do Louro José já informou. Tom Veiga disse, bom, se ela for pra São Paulo, eu não irei. Como a gente mostrou aqui no bloco social, o Tom Veiga casou no início do ano passado, e ele tá super feliz no Rio de Janeiro, não quer deixar a capital carioca pra ir morar em São Paulo. Ana Maria Braga, por sua vez, tá completamente decidida. Já vendeu até uma mansão que ela tinha no Rio com um bom desconto. Por quê? Por quê? Por quê? Porque assim que a pandemia acabar, assim que ela deixar o encontro com a Fátima Bernardes, e tudo se reestabelecer, se Deus quiser, essa vacina para o novo coronavírus vai sair. Quando Ana Maria Braga retornar, ela quer retornar em São Paulo. O Rio vai ficar só pra passeio. Sendo assim, o Tom Veiga fica avisado. Eu não vou junto. Não se sabe se Ana Maria Braga vai colocar outro ator pra fazer a voz do Louro José, ou se vem outro personagem, quem sabe um periquito, quem sabe um papagaio, quem sabe um cachorrinho, um gatinho. O que é que você acha que Ana Maria Braga deve colocar no lugar? Vamos continuar na fofoca. Regina Duarte quer, mas quer. Ela quer retornar pra TV Globo de todo jeito. Dessa vez não é uma notícia arrequentada. Muitos sites se fofocam, muitos colunistas comentaram semanas atrás que a Regina Duarte estava fazendo tudo pra retornar à Globo. Agora o colunista do UOL Ricardo Feltrin confirmou. Regina Duarte ligou pra Glória Pérez, essa daí a mãe da Daniela Pérez, e pediu, solicitou uma vaga em sua nova novela lá no horário das 21 horas na TV Globo a partir de 2021. Como assim? Deixa eu te explicar. Se não fosse a pandemia, a nova novela da Glória Pérez nas 21 horas da TV Globo iniciaria no início, primeiro semestre de 2021. Agora, por conta da pandemia, ela está só escrevendo a novela, está passando o texto, mas não tem data pra voltar. A Regina Duarte ligou pra ela sabendo que ela começa em 2021, solicitou uma vaga. A Globo não aceitava de volta e não aceita como funcionário alguém que pede demissão. Regina Duarte pediu demissão após 50 anos de TV Globo, 50 anos de plim-plim, pra passar, como todo mundo sabe, três meses na Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Até agora, nada de Cinemateca em São Paulo, que foi prometido pelo presidente a atriz, e ela, desempregada, está pedindo uma vaga no plim-plim, na casa onde ela trabalhou por 50 anos. E aí, você acha que a Glória Pérez, ela disse que já está com o elenco fechado, deve abrir mão, deve fazer com que Regina Duarte participe de sua novela, ou não? Qual a sua opinião? Quilômetros aqui no ramal, e chegamos até essa pontezinha de madeira, que o câmera nervosa mostra agora, que ela está em péssimas condições. Olha só o buraco que tem no meio da ponte. Nesse momento, passa um carro aqui, com a velocidade reduzida, porque se passar com velocidade alta, é arriscado a ponte cair, com carro e tudo. Agora a mentira está aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, no pé da cobra. Mentira, mentira, mentira. Outro assunto bastante comentado, e até um tanto quanto chocante, foi falado sobre a Carla Cristina, ex-cantora do grupo As Meninas, famoso principalmente, para quem tem 30, 40 anos, vai lembrar, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Chicabon, cantado pelas meninas, na voz da Carla Cristina. Ela deu uma entrevista a Lisa Gomes, e chocou todo mundo, com relação ao que acontecia na banda. Ela, por exemplo, falou que na época que a banda estava conhecida, em todos os canais de TV, no Brasil inteiro, os donos, os proprietários, não deixavam que ela tivesse contato com o público, tentavam tratá-la como uma popstar, e isso ela odiava. Ela também revelou que já se reuniu várias vezes, com as ex-integrantes do grupo, para tentar fazer uma turnê pelo Brasil, mas os donos da marca não permitem. Agora, ela revelou o quanto ela ganhava por cada show, e aí muita gente não entendeu. Muita gente ficou chocada. Gente, prepara aí. Ela ganhava R$ 80,00 de cachê, por cada show que fazia no grupo As Meninas. Com certeza, ela não ficou milionária, ela não ficou rica, porque R$ 80,00, poxa, mal dá para comprar o pão do semana, o pão do mês. Está complicado. Mas, se não ganhou muito dinheiro, ela ganhou muitos amigos. Você que segue a Carla Cristina nas redes sociais, pode ver Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Turval Leles, muita gente famosa do Axé e da música brasileira, manda sempre recadinhos ou recadões para a Carla Cristina, que canta muito. Está de parabéns, apesar de não ter ganhado muito dinheiro. Eu jamais queria chegar nesse contexto, de querer parar, mas as pessoas não estão nem aí para a minha música. As pessoas estão... As pessoas só... Eu tenho vários vídeos ali no meu... Ligue TV ali, que eu ponho toda semana, vários vídeos, vários vídeos eu tocando. Eu me dedico ao instrumento há muitos anos. Me dedico, me dedico, me dedico. Me dedico. E a quantas anda o Eduardo Costa? Estudar. Bom, se o Eduardo está sofrendo, muita gente também está. Muitos fãs dele já perceberam que muita gente famosa, que um dia já foi amigo desse sertanejo, hoje as pessoas estão se afastando geral. devido, muitas vezes, aos seus comentários, um tanto quanto agressivos. O Leonardo não quer nem ouvir falar. Fernando Alíma já processou a Taeme, então, ninguém merece. Mas, agora o Eduardo Costa está tentando se isolar, está ficando lá no Espírito Santo, isolado de tudo, e vendendo quase tudo de seus bens. Ele está vendendo uma mansão na Pampulha, em Minas Gerais, avaliada em 12 milhões, por 9 milhões, segundo o site O Dia. Tudo isso para tentar reestruturar a vida, acalmar mais. Eduardo Costa é uma das grandes vozes do mundo sertanejo, e parece que vai ser uma grande voz do mundo gospel. Eu estou imaginando ele cantando com o Edir Macedo. Pode ou não pode? Já o cinema mundial perdeu um grande gênio. Faleceu o ator britânico Ben Croce, mais conhecido por seu papel principal no drama esportivo vencedor do Oscar, em 1981, Carruagens de Fogo. Ele faleceu na última terça-feira, de 18 aos 72 anos. Croce, que retratou a batalha do velocista judeu Harold Abraham, que para superar o antissemitismo e o triunfo nas Olimpíadas de 1924, também era conhecido pelos fãs mais jovens como pai de Spock, na reinicialização de Star Trek, em 2009. Bem, faleceu repentinamente após uma curta doença. Essa cena aí do filme Carruagens de Fogo, e claro, a música que infelizmente eu não pude colocar aqui, marcaram e marcam a vida de muita gente. Ploco Social. Oi gente, tudo bem? Saudade de vocês. Ai que loucura. Ai que pinga.